Forró P.A. Os moleques do Partidão Viu Mar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Amanhã se anoitece e você não está Saiu pelas ruas pra te procurar Manda uma mensagem no seu celular Mas você não responde a de andaras Será que você já está com outra? Qual é a desculpa que você vai me dar? Oh meu amorzinho, eu estava no barzinho Tomando cervejinha com a galera da vilinha A galera daqui só curte ver Tomando whisky e muita carpirinha E a mulherada, são todas amigas Porque meu amor, você só liga e briga Viu Mar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Amanhã se anoitece e você não está Eu saio pra rua pra te procurar Manda uma mensagem no seu celular Mas você não responde a de andaras Será que você já está com outra? Será que você já está com outro? Manda uma mensagem no seu celular Manda uma mensagem no seu celular E a mulherada, são todas amigas Porque meu amor, você só liga e briga Manda uma mensagem no seu celular Marção Viu Mar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Alô meu patrão Jaime Ramos Chama que essa é moral menino Forró P.A. Os moleques do batidão Eu sei o que cê quer, sei o que cê gosta Puxão de cabelo, aí você adora Eu sei o que cê gosta Na hora que você tava safadinha É tudo um biguinho, tem uma chupadinha Se arrepiou todinha A noite de amor pra gente foi pouco Aquela sequência que me deixou louco Merece replay, eu quero de novo Uma noite daquela de faltar o fôlego Uma noite de amor pra gente foi pouco Aquela sequência que me deixou louco Merece replay, eu quero de novo Aquela sequência que me deixou louco Viu Mar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Sei o que cê quer, sei o que cê gosta Puxão de cabelo, aí você adora Eu sei que cê gosta E quando você tava safadinha É tudo um biguinho, tem uma chupadinha Se arrepiou todinha Se arrepiou todinha A noite de amor pra gente foi pouco Aquela sequência que me deixou louco Merece replay, eu quero de novo A noite daquelas de faltar o fôlego Uma noite de amor pra gente foi pouco Aquela sequência que me deixou louco Merece replay, eu quero de novo Aquela sequência que me deixou louco Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Isso é Forropeá Mais uma da nossa autoria Chama que é mais ou menos assim, ó Forropeá Os moleques do patinão Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Lixotinho curto pra lá e pra cá E saí da academia toda molhada De barriga todinho querendo me provocar E já pesquisei a hora que ela passa Já deixei a Rony te esperando lá fora Celular na mão, já peguei o WhatsApp Já marquei o esquema para as onze horas Agora é torcer pra ver se ela vai Agora é torcer pra ela aparecer Agora é torcer pra ver se ela vai Agora é torcer pra ela aparecer Mas eu quero pegar no tabaco dessa menina Eu quero pegar no chibiozinho dessa novinha Mas eu quero pegar no tabaco dessa menina A dona tá gostosona, ela tá que tá na minha Eu quero pegar no pescozinho dessa novinha Mas eu quero pegar no tabaco dessa menina Eu quero pegar no tabaco dessa menina A dona tá gostosona, ela tá que tá na minha Chama pra roubiar Mas eu quero pegar no tabaco dessa menina Eu quero pegar no tabaco dessa novinha Eu quero pegar no tabaco dessa menina A dona até gostosona, ela tá que tá na minha Mas eu quero pegar no tabaco dessa menina Eu quero pegar no tabaco dessa novinha Mas eu quero um beijo e no tabaco dessa menina A dona até gostosona, ela tá que tá na minha Passa todo dia na rua de casa De shortinho curto pra lá e pra cá Sai da academia toda molhada De barriga tanquinho querendo me provocar Eu já pesquisei a hora que ela passa Já deixei a Rony te esperando lá fora Cílula na mão, já peguei o WhatsApp Já marquei o esquema para as onze horas Agora é torcer pra ver se ela vai Agora é torcer pra ela aparecer Agora é torcer pra ver se ela vai Agora é torcer pra ela aparecer Mas eu quero pegar no tabaco dessa menina Eu quero pegar no tabaco dessa novinha Mas eu quero pegar no tabaco dessa menina A dona até gostosona, ela tá que tá na minha Eu quero pegar no tabaco dessa menina Eu quero mexer no tabaco dessa maldinha Mas eu quero pegar no tabaco dessa menina A dona tá rostosona e a lata que tá na minha Alô galera de Capão, galera de Chinô Galera do Queixada, galera de Canoas Alô galera de Gino e Papo de Minas do Mucém Tão chegando Galera da Lagoa Grande Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Te danço a roupa Quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Te danço a roupa Quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Alô galera da Barra do Lofan, galera do Sítio Novo E vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Empata o paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Empata o paredes no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Alô, alô, nessa é a Aria 2 para 1 Meu parceiro Beco Chama que você mora demais Veja, os moleques do batidão Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando novo Ela tem namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Alô, alô, quero mandar um abraço pra galera mineira A galera do Ceará, a galera do Piauí E a galera de Piracicaba Que não deixa nós sozinhos Tamo junto, te chamo amigo Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva, o estresse, comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Essa é pra gastar o seu lado da rotina Alô, Rony Isso é o boizinho do Forró Alô, alô, quero mandar um abraço pra galera mineira A galera do Ceará, a galera do Piauí E a galera de Piracicaba Que não deixa nós sozinhos Tamo junto, chão Forró P.A. Os moleques do Batidão Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Ela tem cara de safada Cara de tarada Cara de safada Cara de tarada Cara de safada Cara de tarada Cara de tarada Cara de tarada Vou fazer você sentar, sentar Vou fazer você sentar, sentar Agora senta novinha, senta a coroa Vou fazer você sentar, sentar Vou fazer você sentar, sentar E pra cantar comigo eu vou chamar meu parceiro Rone O boizinho do forró, chega mais Rone Vou deixar comigo, meninha Rone, o boizinho do forró e forró PA Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Eu tô achando que essa novinha tá querendo sentar Eu vou trocar uma ideia Eu vou trocar uma ideia Ela tem cara de safada, cara de tarada Cara de safada, cara de tarada Ela tem cara de safada, cara de tarada Vou fazer você sentar, sentar Vou fazer você sentar, sentar Agora senta, senta, senta novinha Senta, senta, senta novinha Agora senta, senta, senta novinha Vou fazer você sentar, senta, senta novinha Vou fazer você sentar, sentar Vou fazer você sentar, sentar O negócio E valeu, forró PA Tamo junto, macho é sucesso Não jogue água no terreiro E hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Não jogue água no terreiro Pra poeira levantar Pesta na roça Vai até o Zorraia Não jogue água no terreiro E hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Não jogue água no terreiro Deixa o poeira subir Pesta na roça É beaque, manda aqui Alô galera que curte forrópear Essa é de nossa autoria Chama alopeia Os moleques do batidão O paredão montado e o Didi passando som Pesta de comitiva Só toca o que é bom Tem perigo É de patricinha Vá queixado Eu tô no meio Pesta do império Irmão Eu tô solteiro Não jogue água no terreiro E hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Não jogue água no terreiro Pra poeira levantar Pesta na roça Vai até o Zorraia Não jogue água no terreiro E hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Não jogue água no terreiro Deixa o poeira subir Pesta na roça É beaque, manda aqui O paredão montado e o Didi passando som Pesta de comitiva Só toca o que é bom Tem perigo É de patricinha Vá queixado Eu tô no meio Pesta do império Irmão Eu tô solteiro Não jogue água no terreiro E hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Não jogue água no terreiro Pra poeira levantar Pesta na roça Vai até o Zorraia Não jogue água no terreiro E hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Não jogue água no terreiro Deixa o poeira subir Pesta na roça É beaque, manda aqui Não jogue água no terreiro E hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Hoje tem piseiro Não jogue água no terreiro Pra poeira levantar Pesta na roça Vai até o Zorraia Não jogue água no terreiro E hoje tem piseiro, hoje tem piseiro, hoje tem piseiro Não jogue água no terreiro, deixa o poeirão subir Festa na nossa é feia que manda aqui Festa na nossa é feia que manda aqui Bem de semana, vou sair fazer zoeira Vou dançar a noite inteira e me acabar no forró Amanheceu, não adianta me chamar Enquanto tiver forró, eu não paro de dançar O sanfoneiro, puxa, puxa, eu quero ver O jufole da sanfona, vai botando pra moer Forró na roça, aqui a chinelogia No piado da sanfona, até amanhecer o dia O sanfoneiro, puxa, puxa, eu quero ver O jufole da sanfona, vai botando pra moer Forró na roça, aqui a chinelogia No piado da sanfona, até amanhecer o dia Vem de semana, vou sair fazer zoeira Vou dançar a noite inteira e me acabar no forró Amanheceu, não adianta me chamar Enquanto tiver forró, eu não paro de dançar O sanfoneiro, puxa, puxa, eu quero ver O jufole da sanfona, vai botando pra moer Forró na roça, aqui a chinelogia No piado da sanfona, até amanhecer o dia O sanfoneiro, puxa, puxa, eu quero ver O jufole da sanfona, vai botando pra moer Forró na roça, aqui a chinelogia No piado da sanfona, até amanhecer o dia O sanfoneiro, puxa, puxa, eu quero ver O jufole da sanfona, vai botando pra moer Forró na roça, aqui a chinelogia No piado da sanfona, até amanhecer o dia No piado da sanfona, vai botando pra moer No piado da sanfona, vai botando pra moer Forró na roça, aqui a chinelogia Por onde tô, há das que não vem me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Eu te amar, eu te amar, eu te amar Pode chamar de papazinho quando você precisar Eu te amar, eu te amar, eu te amar Pode chamar de papazinho quando você precisar Por onde tô andas que não vem me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar Pode chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Pode chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Pode chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Pode chamar de papazinho quando você precisar Chama forrópia Forrópia Os moleque estupade Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar hoje A minha cabeça está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sou ruim Sou ruim Sou ruim Choro e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Deseja Foi no seu dia Que foi no seu dia E o meu coração E o seu dia Eu não sei Eu acho que é Eu vou te amar Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário Arrancada Sonho e choro e sinto E resta alguma esperança Saudade Per arrancar essa página Da minha vida Música 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 Alô meu patrão Música Forró Chama que eu vou Mas onde mais onde tem forró Eu vou Eu corro atrás Festa no interior É nós que faz Chega, 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 fim de semana Eu tô ligado onde tiver forró Eu tô colá, eu tô colá, eu tô colá, chega, 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 fim de semana Eu tô que tô onde tiver forró Chama que eu tô ligado Eu vou Eu corro atrás Festa no interior É bom demais Onde tem forró Eu vou Eu corro atrás Festa no interior É nós que faz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Catuca que vai, catuca que vai, hoje é lata de fogo, hoje é lata de mais. Ela é uma deusa de corpo perfeito, uma mulher que quase sem defeito, faz tudo aquilo que eu quiser. Mas, se me chamar com carinho eu vou, eu já tô louco pra fazer amor, e ela só querendo mais. Catuca que vai, catuca que vai, hoje é lata de fogo, hoje é lata de mais. Catuca que vai, catuca que vai, hoje é lata de fogo, hoje é lata de mais. Catuca que vai, hoje é lata de mais. Catuca que vai, hoje é lata de mais. Eu não consigo te esquecer Meus pensamentos só ficam em você A cada dia te guarda e liga Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão De outra chance pro meu coração Aonde estou que não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou que não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Amor Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê-me outra chance pro meu coração Aonde estou que não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Aonde estou que não perco a cabeça Aonde estou que não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou que vejo o mundo tirar Aonde estou que vejo o mundo Hos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí 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 E aí